O Jornal da Gazeta se torna, a partir de hoje, o primeiro telejornal a tratar o tema da sustentabilidade com a participação de um especialista, o jornalista Ricardo Carvalho. Muito boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. E, Ricardo, fala-se muito em sustentabilidade. As pessoas sabem exatamente o que é sustentabilidade? Aos poucos as pessoas estão entendendo e a ficha está caindo. Porque sustentabilidade é, assim, uma nova maneira de ver o mundo a partir de uma nova realidade. Durante os últimos 200 anos, a humanidade vem maltratando muito o planeta, tirando dele muito mais do que o planeta pode suportar. Acho que você aí em casa já ouviu falar de mudanças climáticas, ou melhor, dos efeitos das mudanças climáticas. Ou seja, está tendo tornados onde nunca teve. As enchentes se multiplicam. As geleiras se derretem. Então, é preciso cuidar do planeta e isto é agir com sustentabilidade. E eu queria mostrar agora para vocês um exemplo histórico do meio ambiente, de comunidades como a da Ilha Grande, encontrou para tirar o seu sustento, respeitando o meio ambiente. Vamos ver, já está no ar algumas imagens. Essa é uma comunidade que planta, vamos dizer assim, no oceano, mariscos. O Ronaldo, ele representa o presente, quando ele diz que limpa os mariscos. E aí, olha que mar bonito, como o mar é cuidado. Aqueles pontinhos azuis. Eles são dois pioneiros e conseguiram vencer, comprar sua marca de lavar, ter sua casa, por conta da sustentabilidade, como ele diz, o seu honorato. É uma coisa muito, 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 muito bonita e muito bacana. A região é lindíssima. E, além disso, por conta do meio ambiente, a Ilha Grande começou a ter saneamento básico, que não tinha. As crianças começaram a ter educação ambiental para limpar a praia. E, na escola, os mariscos são o instrumento de ensino. É 52 mais 1, mariscos. É sempre assim. E todos eles apostando no futuro, como esse garoto que é o futuro, diz que quer ficar como o pai dele. Olha que imagem linda, né, Maria Lídia? Ô, Ricardo, é interessante vermos ali um cenário zero de poluição. E as pessoas tirando os recursos necessários para a sobrevivência de toda uma família naquele paraíso. É, porque é paraíso por causa disso. Porque as pessoas cuidam do meio ambiente. As pessoas sabem o que significa cuidar, o que significa apostar no futuro. E exemplos como esse se multiplicam pelo país inteiro, porque as pessoas estão percebendo que alguma coisa está mudando para valer. No litoral norte de São Paulo, por exemplo, vai acontecer, nessa sexta e sábado, um seminário pioneiro sobre mudanças climáticas nas zonas litorâneas. E por quê? Porque será na costa, nas zonas litorâneas, que vão dar os primeiros sinais do aquecimento ou dos efeitos, porque o mar começa a subir, né? Então, a atenção, porque esse trabalho está sendo liderado por 12 ONGs do litoral norte, que se juntaram para defender o planeta. E se juntar para defender o planeta, também vale muito a pena, Maria Lídia. E já é perceptível, você mencionou o litoral, as pessoas que vão à praia já perceberam que as praias estão bem mais estreitas. É verdade. Nós tínhamos praias muito mais amplas e elas estão ficando estreitas. Isso que você falou. 35 graus em São Paulo há uma semana, é pouco. Pela primeira vez na história tem alguma coisa acontecendo. Aquilo que sempre disseram, Ricardo, que o grande predador é o homem, está começando a mudar? Muito pouco, mas precisa mudar, porque senão não vai ter muito futuro. Obrigada, Ricardo. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia.